Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Catarina, eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouco da minha experiência de vida. Infelizmente, durante muitos anos eu sofri com a insônia. Só quem já sofreu desse mal sabe o quanto uma noite mal dormida prejudica o dia seguinte e a falta de energia. Infelizmente isso aconteceu devido ao estresse, à minha ansiedade, justamente pela minha falta de gestão do tempo, porque hoje em dia parece que 24 horas é pouco para a gente cuidar do marido, cuidar dos filhos, ter o nosso lado profissional e cuidar também da nossa saúde. Então eu comecei a procurar pela internet algumas formas para dormir melhor ou até mesmo curar a insônia. E acabei encontrando o programa Vencendo a Insônia. No primeiro momento eu fiquei com um pouco de receio em fazer a compra, porque eu já havia testado outros problemas e não havia dado certo. Mesmo assim eu resolvi arriscar, apaguei no cartão e recebi todo o material, todo o conteúdo em menos de 10 minutos. Comecei a ler e fazer as técnicas do e-book Vencendo a Insônia, fazendo as receitas que eles ali estavam demonstrando. E pra minha surpresa funcionou. Na primeira semana que eu coloquei tudo em prática, eu comecei a dormir melhor. E na sequência eu tive uma série de benefícios. Não me senti assim já fazia muito tempo. Eu pude aproveitar uma noite realmente de sono. Então eu vim aqui pra recomendar pra vocês o programa Vencendo a Insônia. Porque pra mim deu certo e eu tenho certeza que pra você também. Vencendo a Insônia, adquira o seu e-book pra começar já o programa e vencer também a insônia. Obrigada pela atenção. Até mais!